E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre e sou da BH Line. Vou conversar com vocês hoje o seu patins Traxart 3W, customizado com a base do patins IS Urban. Essa base está com roda 110, rolamento a back 5, uma base urbana bem curta e bem ágil para o seu rolê de urbano, boa para manobras, bota rígida com protetor lateral, cadastro, presilha 45º no peito do pé, presilha na parte de cima. Liner bem confortável, revestido em neoprene, bem presa no seu pé. Esse é o patins Traxart 3W, com a base do patins IS Urban. Acessem o nosso Instagram, arroba BH Inline, e o nosso site, bhinline.com.br. Valeu!